O que chegou pra mim aqui? Moto G8, Galaxy S7. Bora para o unboxing então. Agora eu vou deixar de lado aqui, ó. Quero começar abrindo, pessoal, a caixa do Galaxy S7. Galera, que eu comprei na trocafone, beleza? Olha o tamanho dessa caixa, galera. Parece que não tem nada aqui dentro. Bora lá então, pessoal. Começar a abrir a caixa do monstro, galera. Será que vale a pena comprar ele ainda em 2020, pessoal? Isso aqui vamos ver aqui no canal, beleza? Tá aí, galera. S7. Olha a caixinha que a trocafone manda, galera. Pessoal do céu. Trocafone. Aqui ainda tem um manual, olha, galera. Sei lá que é isso. Galera, olha aqui esse aparelho, galera. Curtir isso. Galaxy S7. Comprar a trocafone em condição excelente, pessoal. Paguei R$ 650,00. Mais R$ 100,00 e pouco do frete. Saiu pra mim R$ 700,00 e pouco, galera. Já vou ligar ele aqui, ó. E vou abrir o outro aqui pra vocês, beleza? Esse aqui, pessoal, é o Moto G7, G8 normal, beleza? Esse aqui foi mais fácil pra abrir. Galera, esse é o Moto G8 normal, novo, hein? Lacradinho na caixa, ó. Olha lá, o bicho aqui já ligou. Bonito, hein, pessoal? Essa caixinha. Trocafone aqui, tô fazendo. Pessoal, então bora abrir aqui o Moto G8, ó. Lacradinho, ó. Minha tesoura aqui não corta nada. Só, e olha o que nós já temos de cara aqui. Ave Maria! Já vem até com a capinha. Aplicado, olha. Pessoal, esse aparelho aqui pra jogar com o Rude 4 dedos. Vai ser insano. Olha o tamanzinho do S7, mano. Comparando com... Com esse daqui. Pessoal, pra mim era o Edge, galera. Mas não é não, eu tô ficando doido, galera. Eles mandaram for o S7 normal. Mas tá bom, pessoal. Eu queria mesmo é a câmera. Galera, é o S7 normal. Se eu quero o Edge. Olha o tamanho da tela. Tirar isso aqui, ó. Pessoal, olha que aparelho bonito, pessoal. Esse aqui é o S7 normal, pessoal. Pensei que era o Edge, mas não é não. É isso aí, pessoal. Unbox aí, ó. Se der tempo, eu irei gravar hoje ainda no Galaxy S7. Beleza? Ou só amanhã vai sair vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.